O programa Saber Direito desta semana é com o professor Everton Helfer de Borba. O curso é sobre direito cooperativo. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito, arroba stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Everton Borba, doutor em Direito, professor de Direito Cooperativo. E essa semana no Saber Direito estamos tratando exatamente desse tema, o direito cooperativo. Na aula de hoje iremos tratar do direito civil cooperativo. No que consiste o direito civil cooperativo? O direito civil cooperativo irá abordar o tema do Código Civil. Ou seja, vamos analisar o que está previsto no Código Civil, ou qual o tratamento dispensado pelo Código Civil para as sociedades cooperativas. Em um primeiro momento, importa que se faça uma ressalva. Que ressalva é essa? De que, ao lado do Código Civil, nós temos uma lei especial, que é a Lei das Sociedades Cooperativas. A Lei das Sociedades Cooperativas, ela é de 1971, enquanto que o Código Civil de 2002 é como desadata de 2002. Vejam bem, o Código Civil de 2002, ele passa a tratar uma pequena parte daquilo que era tratado na Lei das Cooperativas. Na verdade, o Código Civil de 2002, ele representa um avanço do tratamento do direito cooperativo, na medida em que reconhece expressamente a existência das sociedades cooperativas e na medida em que passa a tratar dessas sociedades, além da legislação especial, também dentro do Código Civil de 2002. Uma observação, no entanto, é necessária. Nós temos um critério de solução de aparentes conflitos de lei quando duas leis versarem sobre a mesma matéria. E é exatamente isso que ocorre no caso do Código Civil. O Código Civil passou a tratar, da mesma forma, uma matéria que já era tratada pela Lei das Cooperativas. Entendemos que, tanto o Código Civil, na medida em que trata das sociedades cooperativas dentro da sua parte especial, quanto a Lei das Sociedades Cooperativas, que é uma lei especial, ambos se encontram dentro da mesma hierarquia. Ambos se tratam de leis especiais. Dessa forma, quando nós encontramos duas leis que tratam da mesma matéria, sendo ambas de mesma hierarquia e sendo ambas especiais, a regra para a solução desse conflito de leis é o de que a norma mais recente revoga a norma mais antiga. No caso do Código Civil, o artigo 1093 vai tratar dessa matéria. O artigo 1093 vai dizer que aplicam-se às sociedades cooperativas as normas previstas nesse Código, no Código Civil, ressalvada a legislação especial. O que quer dizer, o que significa esse mandamento? Significa que a lei das sociedades cooperativas, ela continua em vigor. Ou seja, o Código Civil passou a tratar uma parte dela, mas ressalvou, fez a observação, que o fato de ele, Código Civil, passar a tratar dessa matéria, não significa que toda a lei das sociedades cooperativas foi revogada. Na verdade, a lei das sociedades cooperativas continua em vigor apenas adaptando-se a essas alterações realizadas no Código Civil. Dessa forma, então, na aula de hoje, o que nós iremos tratar? Nós vamos tratar, em primeiro lugar, do previsto no Código Civil, daquelas regras, daquelas normas constantes do Código Civil. Na aula, na nossa próxima aula, nós iremos tratar, então, especificamente da lei das sociedades cooperativas. Bom, uma vez feita essa ressalva com relação à previsão e esse conflito aparente entre o Código Civil e a lei das sociedades cooperativas, nós podemos passar a analisar as previsões constantes do Código Civil no que se refere à lei das sociedades cooperativas. Pois bem, em um primeiro momento, então, vou destacar esse artigo 1093. Artigo 1093 do Código Civil, o que ele prevê? A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Depois, na sequência, nós temos o artigo 1094. E esse artigo 1094, ele passa a tratar das características das sociedades cooperativas. Essas características, é importante que se frise, elas se encontram previstas também na lei das sociedades cooperativas. No entanto, o Código Civil, em alguns momentos, ratifica, em outros momentos, ele altera significativamente, ou nem tão significativamente, o previsto na lei anterior. A primeira alteração que nós vamos encontrar se trata do inciso primeiro do artigo 1094 do Código Civil. Ou seja, esse inciso primeiro, ele vai tratar da variabilidade ou da dispensa do capital social. Observem que quando nós falamos na primeira aula sobre as características do cooperativismo, sobre os princípios que regem o cooperativismo, nós falamos do capital social variável. O que significa esse capital social variável? significa que as sociedades cooperativas, diferentemente das demais sociedades, sociedades empresárias, ou mesmo não empresárias, mas que não sejam cooperativas, elas possuem um capital social variável. O que significa que o capital social, ou o contrato social, ou o estatuto, não precisa ser modificado a cada vez que ingressa um novo sócio, ou a cada vez que se retira um sócio antigo. Na medida em que esse capital social é variante. Diferentemente daquilo que acontece nas sociedades tradicionais, onde a cada ingresso de novo sócio, a cada retirada de um sócio antigo, é preciso que se altere o contrato social, é preciso que se altere o estatuto daquela sociedade. Então, já vimos isso. Nas cooperativas, a regra é que o capital social seja variável, não precisando ser alterado, flutuando conforme se dê novos ingressos ou retiradas de sócios. No entanto, esse inciso primeiro, ele traz uma outra possibilidade. Qual a possibilidade? Dispensa do capital social. Esse tema, foi um tema considerado extremamente polêmico. Por que ele foi considerado extremamente polêmico? Ele foi considerado extremamente polêmico porque, a partir daí, surge a possibilidade de se vir a constituir uma sociedade cooperativa sem capital social. Vejam bem, observem, qual a importância do capital social dentro de uma sociedade tradicional? Nós podemos dizer que, dentro de uma sociedade tradicional, o capital social, ele é fundamental, sem o qual a vida em sociedade seria praticamente impraticável. Por que isso? Porque, primeiro, o capital social, nas sociedades tradicionais, vai representar a medida do esforço, a medida da contribuição de cada um dos sócios para o início das atividades daquela atividade. Mais do que isso, esse capital social, dentro das sociedades tradicionais, ele vai representar o poder do sócio dentro da sociedade. Na medida em que, quanto maior é o capital ou a participação no capital social, maior é o poder de mando daquele sócio dentro dessa sociedade. Dessa forma, então, quanto maior, quanto mais cotas, quanto mais ações para a formação do capital social um sócio possuir, mais poder esse sócio tem. Além disso, esse capital social, ele vai representar a parcela do lucro que o sócio vai receber na sociedade empresária. Observem, ao final do exercício, alcançando-se um resultado positivo na sociedade empresária, esse resultado positivo, que é chamado de lucro, vai ser repartido, vai ser redistribuído, vai ser dividido entre todos os sócios. Quanto cada sócio irá receber desse lucro que vai ser distribuído? A resposta depende de quanto esse sócio possui no capital social, na formação do capital social. se o sócio possui 10% do capital social, ele vai possuir 10% desse lucro. Se ele possui 60% do capital social, ele vai possuir 60% desse lucro. Então, é extremamente importante a formação desse capital social. Além disso, ainda, o capital social, ele é extremamente significativo no momento de dissolução da sociedade empresária. Por quê? Porque, quando da dissolução da sociedade empresária, uma vez pagos todos os credores, uma vez liquidado o ativo, aquilo que sobrar, aquilo que restar do patrimônio daquela sociedade, vai ser dividido entre todos os sócios. Dividido em que proporção? Exatamente na mesma proporção que possui esse sócio na formação do capital social. Então, por isso, nas sociedades empresárias, nas sociedades tradicionais, o capital social é extremamente importante. impossível até se pensar na constituição de uma sociedade anônima, na constituição de uma sociedade ilimitada, sem capital social. A questão que surge é, e na cooperativa? Qual a importância do capital social? O capital social, na cooperativa, possui a mesma importância que possui nas demais sociedades? A resposta é negativa. Em primeiro lugar, porque, no caso do poder, dentro da sociedade, o poder não está relacionado à participação no capital social. Nós já vimos isso na primeira aula. Todos os associados, todos os sócios da cooperativa, cada sócio possui direito a um voto apenas, independentemente da sua participação no capital social. Então, mesmo que eu tenha contribuído com 20% do capital social, com 20% das cotas na formação daquela cooperativa, eu ainda assim tenho apenas um voto. Então, não vai ser o capital social que vai aumentar ou diminuir o poder do associado. Diferentemente do que acontece nas sociedades tradicionais, na medida em que as sociedades tradicionais têm a quantidade de votos proporcional à quantidade de ações. Então, se eu tenho, numa sociedade empresária, 10 ações, eu tenho direito a 10 votos. Numa cooperativa ou não, independentemente de quanto eu tenha contribuído na formação do capital social, eu vou ter apenas um voto. Então, a primeira diferença é essa. segunda diferença, qual é? Vimos que o capital social, ele vai ser fundamental, ele vai ser importante no momento da distribuição dos resultados positivos, que na sociedade empresária leva o nome de lucro. No caso da sociedade cooperativa, como é que se dá a repartição dos resultados positivos que são chamados de sobras? Essa repartição se dá com base na contribuição para a formação do capital social? Não, não se dá com base na formação do capital social. Na verdade, a distribuição das sobras, em função da prática do ato cooperativo, ela está relacionada à quantidade de operações realizadas pelo associado com a cooperativa. Então, se eu fiz ou se eu realizei, se eu celebrei durante o ano o equivalente a dez operações com a cooperativa e o outro associado realizou apenas uma operação cooperativa, eu vou ter dez vezes mais na repartição de sobras do que aquele associado que teve uma vez só. Vejam bem um comparativo entre a sociedade empresária e a sociedade cooperativa. Na sociedade empresária, mesmo que o sócio não tenha contribuído, não tenha colaborado, não tenha trabalhado com a sociedade, independentemente disso, ele vai receber parcela do resultado positivo, parcela do lucro proporcional ao investimento que ele fez. Então, na sociedade empresária, o que vai prevalecer é o investimento feito pelo sócio, é o capital investido. Na sociedade cooperativa, não. Se um sócio, ao longo do exercício, não celebrar nenhum negócio com a cooperativa, ao final do exercício, ele não terá nada de sobra a receber. Até mesmo, porque a sobra está relacionada a exatamente isso, aos atos cooperativos que são praticados entre o associado e a cooperativa. Dessa forma, então, o que nós conseguimos identificar? Primeira diferença, poder de decisão na cooperativa e na sociedade empresária. Na sociedade empresária, a formação do capital social influencia no poder de decisão, na cooperativa, não, porque todos são iguais. segunda diferença, a repartição dos resultados positivos obtidos. Na sociedade empresária, o resultado é partilhado proporcionalmente ao investimento realizado na formação do capital social, enquanto que, na cooperativa, esse resultado vai ser partilhado não com base na formação do capital social, mas com base nas operações realizadas com a cooperativa. terceira diferença significativa, na sociedade empresária, nós vimos que, uma vez dissolvida essa sociedade empresária, o resultado que sobra após a liquidação patrimonial, ele vai ser dividido entre os sócios exatamente na mesma proporção que contribuíram para a formação do capital social. Na cooperativa, vai acontecer o mesmo? Não, na cooperativa não vai acontecer o mesmo. Por quê? Porque o patrimônio da cooperativa, ele não vai ser dividido entre os sócios. Uma vez optando a cooperativa pela dissolução patrimonial, pela dissolução da cooperativa, o que vai ocorrer? Vão ser pagos todos os credores, vai ser devolvido para cada associado exatamente o valor que ele contribuiu para a formação do capital social, corrigido monetariamente, atualizado, mas apenas isso. Todo patrimônio que tiver sido construído pela cooperativa ao longo da sua existência não vai ser distribuído entre os sócios. Esse patrimônio, ele deverá ser destinado para uma outra cooperativa ou, não havendo uma cooperativa similar para quem possa ser destinado esse patrimônio, esse patrimônio será destinado, então, para o Tesouro Nacional. Então, vejam bem, no caso da cooperativa, o capital social não tem a mesma importância que possui nas demais sociedades. Por isso, há autorização para a constituição de sociedades sem capital social. No entanto, é preciso que se faça uma observação. Que observação é essa? Dificilmente nós vamos conseguir desenvolver qualquer atividade que possa ser considerada economicamente viável sem que haja o investimento necessário. E é exatamente esse investimento necessário que vai formar o capital social. Então, por menor que seja esse investimento, esse investimento forma um capital social. Então, o que acontece? Dificilmente, na prática, nós teremos uma sociedade que venha a ser constituída sem capital social. Até mesmo porque é possível se subscrever um capital social, mesmo que seja pequeno, estabelecer que esse capital social vai ser integralizado dali a um determinado prazo ou vai ser integralizado de forma parcelada. No entanto, o grande objetivo que nos parece ser significativo dessa alteração legislativa está no sentido de que aqui há um incentivo ao cooperativismo. Qual a ideia que parece presente nesse inciso? De que não vai ser a ausência de uma cooperativa não vai ser a ausência de capital social que vai impedir a constituição de uma cooperativa? Ou seja, a ideia do legislador aqui qual é? Que a cooperativa pode ser construída mesmo que ela não possua recursos mínimos necessários para o seu surgimento, para o seu desenvolvimento, para a formação desse capital social. Feita essa observação com relação ao inciso primeiro, vamos ver então a nossa primeira pergunta dos nossos acadêmicos. Oi, professor. Meu nome é Elisabeth Hess. eu gostaria de saber qual a diferença entre cooperativas e associações. Muito interessante essa pergunta da nossa acadêmica na medida em que ela questiona a diferença entre uma cooperativa e uma associação. Tanto as cooperativas quanto as associações, elas são pessoas jurídicas previstas no Código Civil e que se constituem a partir de pessoas. Então, a característica marcante, o elemento que ambas têm em comum é o fato de serem constituídas por pessoas. Tanto para a cooperativa quanto para as sociedades em geral, como para as associações, eu só consigo constituir essas sociedades, essas associações e essas cooperativas se eu tiver pessoas dispostas com a chamada affectus societatis, com a vontade de se unir para desenvolver uma determinada atividade. A diferença principal que nós vamos encontrar entre uma associação e uma cooperativa está na finalidade econômica. Nós vamos verificar que as associações vão ser uniões de pessoas que têm uma finalidade específica. Que finalidade é essa? Uma finalidade filantrópica, uma finalidade social, uma finalidade cultural, uma finalidade esportiva, de lazer, entre outras. Mas, em hipótese alguma, numa associação, vai ser possível fazer qualquer tipo de distribuição de resultados ou de vantagens econômicas para os seus associados. Já a cooperativa, ela possibilita que os associados recebam uma vantagem econômica. se nós fôssemos traçar uma diferença entre as associações, as sociedades empresárias e as sociedades cooperativas, a gente poderia dizer o seguinte, que as associações se tratam de uniões de pessoas com fins não lucrativos, com fins não econômicos. As sociedades, sejam elas empresárias, sejam elas cooperativas ou não empresárias, elas são uniões de pessoas que têm uma finalidade econômica, que é o caso da cooperativa. A cooperativa, ela visa conseguir, ela visa fornecer vantagens econômicas para os seus sócios, para os seus associados. No entanto, ela não tem objetivo de lucro e é isso que vai diferenciá-la da sociedade empresária, porque a sociedade empresária, além de ter uma finalidade econômica, ela vai além, ela tem uma finalidade lucrativa, que é a remuneração do capital investido independentemente daquele sócio ter trabalhado com a sociedade ou não. Feitas essas considerações, nós podemos passar para a segunda característica prevista no Código Civil. Essa segunda característica também vai ser uma característica que gerou uma certa polêmica quando da edição do novo Código Civil. Qual polêmica foi essa? inciso segundo do artigo 1094. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade sem limitação de número máximo. Observem que, como veremos na próxima aula, a lei das sociedades cooperativas, que era a lei que até então regulava as sociedades cooperativas, ela previa um número mínimo de sócios para a constituição de uma cooperativa. Que número mínimo de sócios era esse? Era preciso então que para constituir uma sociedade cooperativa, se tivesse pelo menos 20 pessoas interessadas em constituir essa cooperativa. Ou seja, se eu não alcançasse esse número mínimo, eu não poderia constituir uma cooperativa. O que o Código Civil traz? Qual a inovação do Código Civil? O Código Civil, ele continua falando em número mínimo, no entanto, ele não refere expressamente que número mínimo é esse. Diz apenas que seria um número necessário para recompor a administração da sociedade. Bom, qual o número mínimo necessário para compor a administração da sociedade? Nós vamos encontrar diversas opiniões divergentes conforme os autores que nós venhamos a consultar. Alguns continuam entendendo que esse número mínimo seria o número de 20 sócios. Outros autores vão entender que para a constituição da sociedade seria necessário o número mínimo de nove associados. Por que nove associados? Porque eu preciso, é preciso na cooperativa, em primeiro lugar, construir um conselho de administração ou diretoria. Esse conselho de administração ou diretoria vai ser composto por três sócios. Além disso, é preciso compor um conselho fiscal que tem por objetivo fiscalizar o conselho de administração ou diretoria. Esse conselho fiscal, ele será composto por três sócios mais três suplentes, ou seja, três titulares mais três suplentes. Com isso, a gente teria um número mínimo de nove sócios para constituir uma cooperativa. Observe-se, no entanto, que esse número mínimo de nove sócios seria o necessário para constituir a cooperativa. No entanto, na próxima eleição, na próxima vez que fosse necessário alterar a administração da sociedade, seria preciso um número maior de sócios, porque esse conselho de administração, assim como o conselho fiscal e seus suplentes, eles precisam ser modificados em pelo menos um terço. Então, é preciso que nós tenhamos um número maior. Antes de entrar nas previsões referentes a outros países e observações referentes a outras leis existentes no país, é importante fazer uma observação que nos parece importante. O legislador aqui parece não ter incentivado, e isso é importante frisar, ele não incentiva a constituição de pequenas cooperativas. A ideia é que sim, que a cooperação para que ela possa ser bem realizada, que ela possua o número maior possível de sócios, ou seja, que ela consiga ser desenvolvida pelo maior número de pessoas. Então, sempre vai se incentivar um número maior de associados. O que se quer aqui é não impedir que ela seja criada no primeiro momento por ter um número pequeno de sócios. Então, se possibilita a constituição com um número menor do que 20, e na medida em que essas atividades dessa sociedade, ela vier a ser desenvolvida, ela vier a ser ampliada, se aumente também esse número de sócios. Outra observação que parece importante que seja feita, é que a lei das cooperativas de trabalho, ela passou a regular também essa matéria, onde estabeleceu um número mínimo de sete sócios para que seja possível a constituição de uma cooperativa de trabalho. Além disso, nós vamos encontrar em outros países outros números mínimos. Nós vamos encontrar países que prevêem um número mínimo de cinco e vamos encontrar países que prevêem pelo menos um número de três sócios para a constituição da cooperativa. No nosso caso, entendemos que no caso das cooperativas de trabalho, o mínimo deva ser sete e que a regra geral deva ser pelo menos de nove associados. Mas é importante frisar que essa é uma opinião. existem diversas opiniões extremamente abalizadas sobre esse tema que entendem por quantidades diferentes do número de sócios. Bom, essa então é a nossa segunda característica prevista no Código Civil. Vamos ver a nossa terceira característica. Qual é essa terceira característica? A limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Observem o seguinte, como nós já referimos anteriormente, é possível ou independe do valor que eu venha a contribuir com a formação do capital social, o meu poder de decisão dentro da cooperativa. Ou seja, não é porque eu contribuí mais ou porque eu contribuí menos na formação do capital social, que eu vou ter um poder maior de mando ou menor de mando dentro da cooperativa. No entanto, é importante que se faça uma ressalva. Se por ventura se permitir que eu tenha uma parcela significativa do capital social, ou seja, mesmo que o meu capital social, o investimento que eu faça me dê direito a apenas um voto, se imaginarmos, por exemplo, que eu pudesse investir sozinho na cooperativa, o equivalente a 60%, a 80% do capital social, o que poderia ocorrer? Poderia ocorrer que em determinada assembleia eu viesse a ser voto vencido e por ser voto vencido eu optasse então por me retirar da sociedade. Na medida em que eu me retirasse da sociedade, eu poderia acabar inviabilizando a atividade dela, porque essa sociedade teria que, com a minha retirada, me indenizar, me devolver aquele valor investido no capital social. Isso poderia significar retirar da sociedade 60% do capital dela, 80% do capital dela. Então, por isso, o Código Civil estabelece que há um limite máximo a ser adotado para a formação do capital social. Nosso inciso quarto, ele fala da intransferibilidade, da intransferibilidade das cotas na sociedade cooperativa. Essa intransferibilidade, nós já abordamos também quando falamos das características e dos princípios das sociedades cooperativas. No que consiste essa intransferibilidade? Essa intransferibilidade consiste na impossibilidade de um sócio transferir suas cotas, ceder suas cotas para terceiros. Ou seja, as cotas não podem ser transferidas para terceiros, nem mesmo podem ser transferidas em função de morte do titular dessas cotas. O que que vai acontecer? Se por ventura alguém tem interesse em ingressar na sociedade, basta que ele se dirija à sociedade cooperativa e demonstre esse seu interesse. Essa manifestação desse seu interesse vai possibilitar, em função do princípio das portas abertas, que ele ingresse na cooperativa. Basta que ele tenha o perfil para isso. Se ele não tiver o perfil, ele não vai poder ingressar. Não pode ingressar nem com base no princípio das portas abertas, nem mesmo poderia ingressar com base na seção de cotas. Segundo, para que o associado se retire da sociedade, também basta que ele procure a cooperativa, manifeste a sua vontade em se retirar da cooperativa e poderá então receber a devolução do capital investido devidamente corrigido e se retirará. A ideia da transferência da seção de cotas está relacionada também à proposta das cooperativas das sociedades tradicionais, porque numa sociedade tradicional nós temos um número máximo de cotas que podem ser distribuídas entre os sócios, de maneira que quando um sócio quiser se retirar, ele vai ter que transferir essas cotas ou para outro sócio ou para o estranho. Da mesma forma, quando um estranho quiser ingressar na sociedade, ele precisará adquirir cotas de alguém que já está lá dentro. Isso se aplica às sociedades tradicionais, não se aplica à sociedade cooperativa, em função de que? Na cooperativa vai vigir o princípio da livre adesão, o princípio das portas abertas, enquanto que nas sociedades tradicionais, não. Nas sociedades tradicionais, em primeiro lugar, se essa sociedade se tratar de uma sociedade de pessoas, só vai ser possível o ingresso de um novo associado mediante a concordância desses demais sócios. Se ela se tratar de uma sociedade de capital, vai ser possível o ingresso desse interessado, sem a concordância dos demais, mas é preciso que tenha alguém interessado em vender essas ações, em vender essas cotas, e aí sim ocorrerá a transferência dessas cotas. Não é o que ocorre na sociedade cooperativa. Então, por isso, a previsão da proibição da cessão de cotas ou da transferência de cotas, mesmo em caso de falecimento. Ocorrendo o falecimento, o que que acontecerá na sequência? Aquelas cotas também serão liquidadas, e uma vez liquidadas essas cotas, será possível, então, se devolver, se entregar para a sucessão, o valor equivalente a essa cota. Pois bem, vamos à nossa segunda pergunta dos nossos acadêmicos. Olá, professor. Meu nome é Thiago Bolelli, e eu gostaria de saber onde são registradas as cooperativas? Muito interessante também essa pergunta do nosso acadêmico. O que que ocorre? As sociedades cooperativas, elas, por muito tempo, elas não foram compreendidas dentro do sistema pátrio. Na verdade, nós temos alguns autores que defendem a autonomia do direito cooperativo, que, na verdade, o direito cooperativo não seria, então, nem um ramo do direito civil, nem um ramo do direito comercial ou empresarial. Na verdade, seria um ramo autônomo. Isso se justifica até mesmo em função do tratamento dispensado a elas. Vejam bem, o Código Civil estabelece que a sociedade cooperativa, ela é uma sociedade simples. Onde as sociedades simples, elas são registradas? As sociedades simples são registradas no registro público de pessoas jurídicas. No entanto, no caso das cooperativas, elas não serão registradas no registro civil de pessoas jurídicas, no registro público de pessoas jurídicas. Elas serão registradas na junta comercial, no registro público de empresas mercantis e atividades afins. Essa previsão consta da lei das cooperativas. A cooperativa, então, ela acaba possuindo características que são próprias das sociedades civis, mas vai também ser chamada a aplicar algumas regras que são próprias das chamadas empresas ou sociedades empresárias, sociedades mercantis. como é o caso do registro na junta comercial. Via de regra, as sociedades simples, elas são constituídas a partir de um contrato social, enquanto que as sociedades empresárias, como a sociedade anônima, é constituída por um estatuto. No caso, a sociedade cooperativa, ela é construída por um estatuto, ela é registrada na junta comercial, mas, por não possuir finalidade lucrativa, por possuir apenas finalidade econômica, ela é tratada pelo Código Civil como uma sociedade simples, como uma sociedade não empresária. Vista essa questão, nós podemos passar a análise de mais um inciso do artigo 1094, o inciso quinto. Esse inciso quinto, ele trata do quórum necessário para as deliberações. Aqui, o Código Civil vai confirmar a existência do voto por cabeça. aqui vai levar em consideração expressamente que cada associado possui um voto, mas mais do que isso, ele vai estabelecer que os quórums para as deliberações em assembleias que venham a ocorrer, elas vão levar em consideração para fins de apuração o número de associados presentes na assembleia. Então, aqui nós temos duas informações importantes. Quais são essas duas informações importantes? Primeira informação, de que o voto, ele se dará por cabeça e não por participação no capital social. Segunda informação, que esse voto, que esse voto se dará, ou que o quórum de apuração se dará levando em consideração a quantidade de associados presentes na assembleia. Ou seja, não levará em consideração nem o total de associados pertencentes à cooperativa, nem o capital desses associados. Ou seja, os quórums para deliberações não serão baseados no capital social, serão baseados nos votos daqueles que se encontrarem presentes na assembleia. Esse é o nosso inciso quinto. Passamos agora a analisar, então, o nosso inciso sexto do Código Civil, que prevê que cada sócio participará nas assembleias gerais com apenas direito a um voto, sendo que o quórum para deliberação será tomado com base na quantidade de associados presentes à assembleia, não com base no total de associados da cooperativa, nem com base no capital social, e sim, tomado por pessoa, levando em consideração aqueles que se encontram presentes na assembleia. Em seguida, podemos analisar, então, o inciso sétimo desse mesmo artigo 1094, do que trata o inciso sétimo do artigo 1094, da distribuição dos resultados proporcionalmente às operações efetuadas com os sócios, do sócio com a sociedade. Pois bem, nesse inciso sétimo, nós temos um ponto a destacar. Nós já observamos, nós já falamos sobre a distribuição das sobras, que vai ser uma característica marcante da sociedade cooperativa. De que forma se dá, então, essa distribuição das sobras? Essa distribuição das sobras, ela se dá de forma proporcional às operações realizadas pelo sócio com a cooperativa. De tal modo que, quando o sócio possui um maior número de operações com a cooperativa, ele vai possuir também uma maior quantidade de sobras a receber ao final do exercício. Da mesma forma, se o sócio possui menos operações com a cooperativa, ele também receberá menos sobras. Por outro lado, se o sócio não possui qualquer espécie de operação com a cooperativa durante aquele exercício fiscal, ele também não receberá nada de distribuição de sobras. Além disso, é importante destacar ainda que, assim como as sobras são distribuídas ao final do exercício, para que isso aconteça, nós temos que levar em consideração a existência de um resultado positivo. Se a cooperativa não alcançar um resultado positivo, ela alcançar um resultado zero ao final do exercício, ou seja, se não houver sobras, não haverá qualquer espécie de repartição. Por outro lado ainda, é possível que ocorra uma repartição de prejuízos. Do mesmo modo em que todos os associados, eles participam nos resultados positivos da sociedade, proporcionalmente à quantidade de operações realizadas com essa sociedade, os sócios também irão participar em regra na mesma proporção da distribuição dos prejuízos. De modo que, se ao invés da sociedade receber, obter um resultado positivo ao final do exercício, ela obter um resultado negativo, esse resultado negativo deverá ser partilhado entre todos os sócios. ou seja, os sócios vão dividir os riscos do empreendimento, eles vão dividir a boa sorte e a má sorte da sociedade. Por que motivo isso acontece? Observem o seguinte, quando nós exemplificamos o ato cooperativo, o que nós citamos? Que o ato cooperativo e que as sobras, elas se dão em função da atuação da cooperativa que elimina o intermediário. Qual é o objetivo da cooperativa? ao eliminar o intermediário, alcançar ao produtor ou ao consumidor o melhor preço possível por produto. Imaginemos uma cooperativa de produção, onde a cooperativa compra dos produtores a sua safra ou seu produto e revende no mercado esse mesmo produto. Ao celebrar um contrato com o produtor, ela vai procurar estabelecer o melhor preço possível de ser pago para esse produtor. No entanto, pode acontecer que entre a celebração do contrato com o produtor e a colocação no mercado, esse produto ou o preço desse produto sofre uma variação. Essa variação, ela pode beneficiar ou ela pode prejudicar o associado. Vamos imaginar que o preço pago pelo produto X ao associado seja um preço de R$10 por unidade. Posteriormente, quando dá colocação no mercado desse produto, a cooperativa verifica que é possível vender esse produto por um preço superior àquele inicialmente imaginado. E ela verifica então que ela poderia ter pago para o produtor não um valor de R$10 por unidade, mas poderia ter pago para o produtor um valor de R$2 por unidade. Esses R$2 ao final da operação, ao final do exercício, vão compor o resultado positivo dessa cooperativa. Com isso, esses R$2 serão redistribuídos para os associados, proporcionalmente à quantidade de produtos vendidos para a cooperativa. Se um produtor vendeu apenas um produto, ele vai receber R$2. Se um produtor vendeu para a cooperativa, negociou a cooperativa, celebrou um ato cooperativo com a cooperativa de 10 produtos, ele vai receber 10 vezes 2, ou seja, R$20 a título de distribuição de sobras. Mas imaginemos que ocorra o contrário. Vamos imaginar que a cooperativa inicialmente calculou que poderia pagar R$10 para o produtor por unidade e, posteriormente, ao colocar esse produto no mercado, ela não consegue alcançar o preço almejado. Ela acaba colocando, tendo de colocar esse produto no mercado a um preço menor. E vai verificar, então, que o máximo que ela poderia ter pago ao produtor era um preço de R$8. Com isso, ao final do exercício, essa cooperativa não vai ter um resultado positivo, ela vai ter um resultado negativo. Com isso, da mesma forma em que ocorreu a partilha do resultado positivo entre os associados, também irá ocorrer uma partilha desse prejuízo, uma partilha desse resultado negativo. De que forma? Cada um dos associados será chamado a devolver para a cooperativa R$2 por unidade. Aquele associado que comprou apenas uma unidade, que vendeu, negociou apenas uma unidade, ele vai devolver R$2. Aquele associado, no entanto, que celebrou um ato cooperativo levando para a cooperativa R$10, ele vai ter de devolver R$20, ou seja, 10 vezes os R$2 que deram de prejuízo. Ou seja, isso vai se caracterizar também como um elemento significativo na cooperativa. Não só a partilha dos resultados positivos, mas a partilha dos resultados negativos. Então, isso está previsto no nosso inciso sétimo do artigo 1094, a distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade. Além disso, é importante destacar que esse inciso sétimo, ele também traz mais uma norma, mais uma regra importante. Que regra é essa? A possibilidade de se atribuir um juro fixo ao capital realizado, de modo que aquele capital investido pelo cooperativado, ele seja corrigido anualmente. A lei das sociedades cooperativas, ela estabelecia a possibilidade de se pagar ao capital integralizado pelo sócio, o valor, o percentual de até 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Já o Código Civil, ele continuou trazendo a possibilidade de se estabelecer, de se atribuir um juro fixo ao capital realizado pelo cooperativado. No entanto, esse juro fixo não possui um limitador conforme estabelecido na lei das sociedades cooperativas, deixando, então, para que a Assembleia, sem, por óbvio, se distanciar dos princípios próprios da cooperativa, possa fixar um percentual diferente desse percentual que até então era estabelecido pela lei em 12%. Então, essas, as principais considerações com relação ao nosso inciso 7. Feitas essas considerações, podemos passar à análise nosso inciso 8. O que diz ou do que trata o nosso inciso 8º? Esse nosso inciso 8º, ele vai tratar da indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Como nós veremos adiante nas próximas aulas, as sociedades cooperativas, elas, em regra, elas possuem dois fundos que são obrigatórios. Um desses fundos se chama o fundo de reserva, o outro é o FATES. O fundo de reserva, ele serve exatamente para proteger a cooperativa em caso de algum resultado negativo. Por exemplo, utilizando-se do exemplo apresentado agora há pouco, em que ao final do exercício, a cooperativa, ela não apresentou um resultado positivo, mas sim apresentou um resultado negativo, é possível que, antes de se fazer a distribuição desse prejuízo entre os associados, que se lancem mão daqueles valores depositados no fundo de reserva. Ou seja, ao final de cada exercício, apurado o resultado obtido pela sociedade, daquele resultado positivo obtido pela sociedade, um percentual previsto em lei vai ser destinado a esse fundo de reserva, que terá por objetivo proteger a sociedade diante de situações inesperadas que venham lhe trazer prejuízos. Pois bem, caso no exercício seguinte, a cooperativa, ela tenha um resultado negativo, não um resultado positivo conforme esperado, é possível que, antes de se distribuir esse prejuízo entre os associados, que se lancem mão daqueles valores depositados nesse fundo de reserva. Dessa forma, esse fundo de reserva serve para proteger a cooperativa, serve para proteger os associados. De modo que, se possível, cobrir todos os prejuízos com os valores depositados no fundo de reserva, poderá-se fazer isso. Se, no entanto, se lançar mão do fundo de reserva e ainda assim não for possível cobrir todos os prejuízos, pode-se então, deve-se então, dividir o saldo do prejuízo entre os sócios. só que observe o seguinte, o que a lei das cooperativas prevê e que o Código Civil ratifica? Que esse fundo de reserva, ele deverá ser utilizado exclusivamente para essas situações de emergência. Em nenhuma outra oportunidade, esse fundo poderá ser dividido entre os sócios, nem mesmo em caso de dissolução da sociedade. Caso ocorra a dissolução da sociedade, esse fundo de reserva não poderá ser dividido entre os sócios. Essa é uma previsão expressa então do inciso oitavo do Código Civil. Pois bem, esses oito incisos trazem aquelas principais características que foram implementadas, que foram implantadas pelo Código Civil de 2002. Além dessas características previstas no artigo 1094 do Código de 2002, o Código ainda traz mais uma informação relevante, o Código ainda traz mais uma informação importante. Que informação é essa? A possibilidade de que a cooperativa ela venha se constituir estabelecendo a responsabilidade limitada ou a responsabilidade ilimitada dos sócios. Então, enquanto o que? Na maioria dos tipos societários, o tipo societário já possui uma definição específica com relação à responsabilidade, no caso da cooperativa, se tenha essa possibilidade de escolha. Por exemplo, no caso das sociedades limitadas, no caso das sociedades anônimas, a regra é que essas sociedades, por sua natureza, possuam uma responsabilidade limitada. Por sua vez, quando nós tratamos de outras sociedades, como é o caso da sociedade em nome coletivo, por exemplo, essa sociedade em nome coletivo vai ter como regra a responsabilidade ilimitada. Já na cooperativa, é possível quando da constituição dessa cooperativa que os sócios escolham se vão adotar a responsabilidade limitada ou a responsabilidade ilimitada. No que consiste essa responsabilidade limitada ou ilimitada? Responsabilidade limitada. O sócio responde com o seu patrimônio pessoal exclusivamente por aqueles valores investidos na formação do capital social. Na responsabilidade ilimitada, por sua vez. O sócio responde com o seu patrimônio pessoal além do capital investido, com o seu patrimônio pessoal por todas as dívidas ou por todos os prejuízos suportados pela cooperativa. Antes de prosseguirmos nessa temática, vamos ver a nossa terceira pergunta dos acadêmicos. Meu nome é Tuzza Bach e eu gostaria de saber se pessoas jurídicas podem ser sócias de cooperativas. Pessoas jurídicas podem ser sócias de cooperativas? Na sua essência, na sua essência, as cooperativas elas são sociedades de pessoas, onde o ser humano, onde a pessoa é colocada em primeiro lugar. No entanto, tanto a lei das cooperativas prevê, quanto o Código Civil não proíbe que pessoas jurídicas possam fazer parte de sociedades cooperativas. No entanto, é preciso que se faça uma ressalva. Que ressalva é essa? Para que a pessoa jurídica faça parte de uma sociedade cooperativa, é preciso que o objetivo, que o objeto social dessa pessoa jurídica, ela esteja relacionada com o objeto da cooperativa. Então, as cooperativas podem ter por objeto os mais diferentes tipos de atividades. Eu posso ter cooperativas de pescadores, eu posso ter cooperativas de mineradores, eu posso ter cooperativas rurais, cooperativas de crédito, cooperativas de habitação, cooperativas de saneamento, de educação, de editores, entre outras. Para que a pessoa jurídica, ela possa integrar a cooperativa, é preciso que o objeto dessa pessoa jurídica esteja relacionado com os fins da sociedade cooperativa. Mas sim, em que pese, em regra, a cooperativa, ela seja constituída por pessoas naturais, é possível que pessoas jurídicas venham a integrar essas cooperativas, desde que a finalidade dessas pessoas jurídicas esteja relacionada com a finalidade, com a atividade fim da sociedade cooperativa. cooperativa. Pois bem, prosseguindo então e finalizando a nossa aula de hoje, é importante destacar só a questão ainda referente à responsabilidade limitada e à responsabilidade ilimitada. Quando nós tratamos de responsabilidade limitada, os sócios correrão o risco de perder, em caso de quebra ou de insucesso da cooperativa, no máximo, aquele valor que ele contribuiu para a formação do capital social. No caso da responsabilidade ilimitada, ele responderá não só com o valor que ele contribuiu para a formação do capital social, mas ele responderá também com o seu patrimônio pessoal. De qualquer modo, seja a responsabilidade limitada, seja a responsabilidade ilimitada, essa responsabilidade é subsidiária. O que se quer dizer com isso? Que, primeiro, deve ser esgotado o patrimônio da sociedade para que depois, então, possa-se pegar o patrimônio dos sócios. Pois bem, hoje, então, na aula de hoje, vimos o tratamento civil cooperativo, ou seja, o tratamento dispensado pelo Código Civil às cooperativas. Vimos as principais alterações, a forma de solução do aparente conflito existente entre a lei das cooperativas e o Código Civil e vimos quais são as principais características alteradas pelo Código Civil. Vimos, por fim, ainda, a possibilidade de constituição de sociedades cooperativas, tanto de responsabilidade limitada, quanto de responsabilidade ilimitada. Por fim, gostaríamos de convidá-los para que continuem conosco na nossa próxima aula que irá tratar de direito especial cooperativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br